O que é o Flamengo? Olha que belezinha, olha o fogão, olha isso, olha isso. Olha só tem um limão. Olha só tem um limão aqui, tá? Nem lá no perto não tem. Não tem? É, você não ia até pegar lá, não tá legal não? Não, não. É tudo na nossa conta, se tiver algum. Olha aqui de mãozinha. Olha aqui de mãozinha. Olha aqui. Vamos lá.